Então vamos lá, eu separei vocês da seguinte forma, sem muita descrição aí de grupos, eu tinha já uns nomes prontos aqui, né, que eu montei de vocês, e eu basicamente deixei só os mods dos Power Rangers, os do Halo eu só deixei as roupas pra fazer personagem aleatório, porque eu não quero usar pro canal do Halo, mas o foco aqui praticamente vai ser Power Rangers, então todo mundo é um Power Ranger na medida do possível, e eu separei vocês da seguinte forma, por grupos, né, então vocês veem ali que tem a primeira cor do Ranger, depois vem o nickname, que no caso é o aparelho de vocês aqui na live, e depois vem o grupo que vocês pertencem, então por exemplo ali, o Ifrit é o Ranger vermelho do Mighty Morphin, o Matheus é o Ranger azul do Mighty Morphin, o João é o Ranger preto do Mighty Morphin, e aí vai seguindo pra todos os grupos aí que eu tenho roupa que eu fiz. Só que tem os personagens, por exemplo aqui, o, deixa eu ver, é, cadê, 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 esse aqui, o Korag, eu fui pesquisar esse cara aqui, e aparentemente o Korag, ele é um personagem lendário dos Rangers, só existe um, pelo que eu pensei, é um Ranger roxo aí, então esse cara aqui é um templário, ele não tem nome próprio, vai ser o nome do herói, e a gente só vai poder recrutar ele como VIP, então ele não tem nome de ninguém, e vai continuar assim, falando da briga, entendeu? E aí, temos também aqui junto o Shadow, que eu acho que é, cadê, 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 cad Gente, vocês estão vendo algum Shadon aqui? Porque eu claramente estou cego. Shadon, 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 Shadon... O cara desapareceu, ou eu coloquei o nome errado? Ah, não tá aqui. O PHB é um sub e o Shadon também só existe um aparentemente. E eu coloquei aqui o PHB no Shadon. E como o Shadon também só existe um e pelo que eu vi ele só usa espada, eu coloquei pra ele virar um Shinobi. Então não vai ter nenhum escolher classe. Inclusive ninguém vai escolher classe, tá gente? É aleatório aí, só os que realmente não dá pra fazer... Escolho pra fazer sentido pro personagem. Mas então, vou passar um por um pra vocês verem aqui, tá? Tá aqui o Ifrit, não vai dar pra passar na setinha aqui, mas a gente passa um por um olhando. O Matheus... Mighty Morphin... O João... Mighty Morphin... O Godric... Mighty Morphin... O Agamemnon... Também Mighty Morphin... Ah, na verdade o Godric é Space, esquece. É... O Hellrin é do Space também, Ranger Azul... O Andrey é o Ranger Preto do Space... Aqui... O Doomguy, né? Nosso Skirmisher querido, que combina pra caralho, não tem como. Simplesmente combina pra caralho com o Skirmish. O Nicolas... É o Ranger Amarelo do Space... O Junior é o Ranger Rosa do Space... Eu sei que Ranger Amarelo e Rosa não são mulheres, mas... Foda-se por onde que eles estão aqui. É... O Mago é o Ranger Verde do canto... Aí eu queria o Snake Eyes, porque tinha roupa dele na símbolo, não podia não fazer. Ele é shinobi, obviamente. Ele só vai poder recrutar ele por VIP. A Mago é uma... Hunter Rosa... Que a Rosa lá usa... Basicamente... Essa roupa aí só tem uma, aparentemente. Inclusive eu tinha feito uma Reaper pra ela, deixa eu mudar a cor da Mago. Eu vou presumar ela em outra cor. Vou deixar o roxo que ela tanto gosta aí, o roxo dos Aleste. Deu sabendo que só tem uma aí. Só pra não ficar igual ao Reaper que eu fiz. Eu justamente fiquei fazendo isso aqui a tarde toda pra não ficar 5 horas na live e já poder julgar. Tá. É... Aí eu fiz aqui a Tracer também, que tinha roupa na oficina, não resisti, tive que fazer a Tracer. Como VIP. Ela tá sem arma aqui porque é a classe dela de mod, mas ela vai ser aquela contact pistola. Aí eu fiz também a Widowmaker. Também tinha roupa lá, um Sniper, né? Óbvio. Fizeu. O... Pepsiman! Simplesmente o melhor, né? Não tinha como. É... O Tio Valdir, é um Ranger amarelo do Panto. Aí tem o Korag, que eu mostrei pra vocês. O Alex, que tá aparecendo lá ultimamente aí, é um Ranger amarelo do Psyche. O Nélio, é um Ranger azul do Psyche. Aqui é o Gabi Joker, que aparece nas lives de Warhammer direto aí também. Ranger vermelho do Psyche. O Marechal, Ranger rosa do Psyche. O Arthur é o Ranger preto do Psyche. Ahn... Pega bad, eu mostrei. Aí fiz o McCree também, com a classe de pistola. Ah, mas o nome dele não é mais McCree. Aí McCree sempre vai ser McCree. Caguei pro cara que eles originaram o nome do primeiro personagem. Eu gosto do personagem, não do cara, então for. Se é McCree, vai ser. Ok? Fiz o Soldado 76 também, que tinha roupa dele. Então fica duas personagem feminina e duas masculinas do Overwatch. É a skin Overwatch 2, obviamente. Pela cara de véia, né? Fiz o Robocop, também tinha roupa dele lá. O Mario fez algum Robocop... A cor nova dele, né? Eu sei que o Robocop é prateado. Mas... O Robocop antigo, ele é mega lento. Então só funcionaria se ele fosse qualidade robótica. Como não tem como deixar um humano tão lento quanto ele é. Tem a versão nova do filme bosta do Robocop. Que ainda assim é um filme de ação ok. E o Robocop consegue se mexer mais rápido. Então ele é mais escuro assim mesmo. Aí temos também o Predador. Mais um Skirmish. Temos também a Reapers, a Ranger Rosa que eu falei, né? Temos aqui o Malcom. O Malcom, ele... Eu fiz com a skin de... Acho que esse aqui é do Resident Evil 7, se não me engano. Tá, é... O Zoom eu fiz com o Ranger Mastodon. Que aparentemente só tem um também. É um Ranger Mega... Mega Tank aí. Mas eu acho que não tem nenhuma classe Tank que eu puder colocar nele aqui. Que tankaria mais. Porque eu não tenho aquela classe Tank mais, né? Que não tem mais escuro que não funciona mais também. Eu não sei. Talvez Granadeiro daria pra deixar de Tank. Acho que combinaria. Acho que combina mais que as outras, né? Granadeiro pra ele. Porque esse cara tem que ser Tank, velho. Ele também vai chegar explodindo portas. É fora essa arma que caga tudo aí, né? Tem dois Granadeiros, né? É esse daqui. Que outro Granadeiro é o Granadeiro do jogo base. Aí o Whiskey eu fiz com a roupa do... Acho que do Half-Life, se não me engano. É. É a roupa do Half-Life. Aquele da... O Jogos Rodrigo eu fiz aqui com a roupa do Halo. Dos Troopers normal. O Breno eu fiz com a roupa dos... Dos guardas do Doom. Aqueles guardas de Elite. Aí eu descobri também que tem essa roupa de Daish. Dos... Dos Power Rangers. Aparentemente é um cara bem fora também. Ele usa basicamente... É... Os punhos pra brigar. Não tem nenhuma classe que só usa punho, mas... O Skirmish é o que chega mais perto. Porque ele dá bastante porrada. É cor pra corpo. Então vai aí mais o Skirmish. E também tem o Lorde Drakon aqui também. Que eu só vi que tinha um cara. Que é o... Basicamente um Ranger branco... Com verde aí. E ele também só usa espada pelas fotos que eu vi. Então... Temos aí... Mais um Shinobi. Acho que é isso, velho. Eu acho que do March Morphin... Eu só tô sem o Ranger Rosa... E o Ranger Amarelo. Se vocês quiserem que eu faça mais alguém. Vocês lembram de alguém que eu não fiz? Que deveria estar aqui? Que essa é a hora. Se vocês lembrarem eu faço rapidinho. É só copiar aqui o Outfit e copiar pro... Pro outro cara. Tem alguém que vem na cabeça que vocês lembram que eu não fiz, gente? Ô Torrão. Boa. Torrão apareceu e já me lembro de alguém que eu esqueci. Tá, a gente tá paste aqui. Torrão, você vai ser o Ranger Amarelo. Do March Morphin. Tô com essa outra que não é que dá pra pintar, né? Pera aí. É, a música do Doom combina pra caralho. Pera aí eu vou mentir não, velho. Até anima de jogar. Mighty Morphin Tinted. Ah, não tinha ido? Mighty Morphin Ranger Arms Tinted. É só ter que mudar essa cor aqui que é branco. Então, gente, é pique de ver que ia ficar aí com pra mim. Oh, bem? É só ter que ver pra mim. Vamos ver as caras aqui. Tá. Vamos ver as caras aqui? Quasei? Vamos ver. Não tem que ver. Não tem de ver. Não tem que ver. Vamos ver. Torrão você sabe que é você, senão vai ficar dois Matheus. Eu já acostumei a te chamar de Torrão. Aí só pra eu saber qual grupo que é, porque depois eu vou te separar por esse quadrão, por razões óbvias. Morphing. Amarelo, Morphing, Torrão. Beleza, eu preciso de mais alguém, gente. Eu preciso de mais alguém pra ser o Ranger rosa do Morphing. A capacidade tá certo, pô. Ih, eu não fiz o Ranger branco, né, velho? Tem ele também. O Ranger dourado. Puta, eu não fiz esses aqui, velho, do Mighty Morphing. É, né, mano? Tem muita roupa pra fazer. Mas eu adiantei bastante, velho. Ah, os capacetes só tem do verde e do vermelho, gente, pra escolher aqui. Não tem todos, não. Aí vai ter que só mudar a cor mesmo. Se a gente quiser fazer todas as variações, vai ter que só mudar a cor. Aceita que é o capacete da amarelo. Tá, vou fazer o Ranger dourado aqui, velho. Pera aí. Dourado. Morphing. Ah, mas tá do Mighty Morphing ali, velho. Eu não faço as regras. Coisa cajado? Puta, aqui não tem classe coisa cajada, velho. Só se eu tivesse com aquela classe de Chromancer lá, mas, né, não sei não. Tira até aquela Samurai que é muito roubada, velho. Tira até a graça. De boa, Tom. Na verdade, o Ranger é branco, né? Dourado é outro. Deixa eu ver a roupa dele amanhã. O Ranger é branco do Morphing, na verdade, é o Ranger verde, né? Mas, enfim, só pra gente ter as duas roupas, que eu, obviamente, não vou tomar o verde no breve depois. Cadê o White Ranger? Quero o White Ranger pra pintar. É esse aqui? Passo aí texto, Variant 2. Não. Gold Ranger. Não, White Ranger aqui. White Ranger Tinted. Brancos Espada? White Ranger Tinted. E eu torço. Beleza. A cor. Branco. Esse aqui é o que chega mais perto de um dourado, velho. Tem alguém que eu tô esquecendo de colocar, velho. Eu falo de nomes, velho. Quer que você morrer, eu vou ficar mais triste. Deixa eu ver aqui no Discord. Tem o Kleber, tem o Dorgado. Eu sei, eu vou botar o Rafael. O Rafael da minha faculdade. É o Natalini. Quando eu entrar na live, vai saber quem é ele. O André que eu já fiz, pô. O André que tá aqui em cima, André que é. O Nikola já fiz também. Aí falta outro cara. O Harry também já fiz. Agora esse Gold Ranger aqui. E esse eu não faço ideia qual é que é, velho. pode ser o Tanatos. Pode ser o Tanatos. Tá, as cores desse cara pelo que eu vi ali. Pera aí. Gold Ranger. Mighty Morphin. Deixa eu ver como é que é as cores aqui. Eu tava miguando assim, velho. Aparentemente é dourado e branho. É o contrário do Ranger e do branho. Se tiver certo que tá aqui. Ah, mas o capacete tá estreia. Não tá, mas tá aparecendo Google. Ah, não. É preto e dourado. É preto e dourado. Achei que o capacete certo agora. Ok. Então o nickname dele vai ser o... Dourado. Ah, na verdade não. Pera. Last name dourado. Nickname Tanatos. Preto pra saber qual que é o Ranger. Beleza. Arminha. E o outro tem que trocar aqui pra colocar... Esse aqui não é dourado, né? Que é o branco. Ranger branco. Tá, e falta fazer o Ranger rosa do Morphine. Deixa eu fazer o Merequinho, velho. Rosa. Morphine. Por fora que as classes vai ficar tudo... Tudo aleatório. Talvez um espadrão do Ranger não vai dar muito certo, velho. Aí vai ficar uma bosta. Mas enfim, vamos tentar, né? Ah, tá. Paste... Agora deixa eu dar paste no personagem que eu fiz aqui pra torrão. Copy. Porque aqui é do Ranger vermelho, não tá deixando pintar a roupa. Aí. Agora é só pintar aqui. Tá, acho que eu fiz todo mundo agora, velho. Então, é que se você parar por classe, ia dar muito trabalho, velho. Eu fazer um esquadrão decente pra cada um. Ia demorar, de fato, bastante. Assim, ficaria legal pra caralho, mas a gente tem que considerar também que os caras vão chegar em um momento que pode ser que eles simplesmente morram na batalha, né? E aí o esquadrão vai ficar desfalcado de qualquer jeito, e um Ranger vai ter que substituir o outro, velho. E também que a gente pode considerar que tem um crossover de Ranger, né? Então acho que dá pra seguir assim mesmo. Vambora. Tá, então a gente vai aqui no Long War of the Two. Deixa eu apagar o seco que eu tava testando, é importante. Tá, a gente vai no inicial meu ali, porque Long War é foda. Vamos começar nos quadrões do quartel do Skrubisher, porque sim. Os efeitos do Dark Event no Super Manate, se não, vamos dobrar o tempo de apagar o Retrovatar. O tempo de missões, desabilitar o tutorial do Long War of the Chosen. Desabilitar os Chosen, não. Tirar as reações primárias dos Chosen, sim. Que é ridículo. Sim, esse daqui sim. Tá, é isso. Sem Iron Man, porque sim. Bom, não vai ter legenda, mas a história é... Tô, 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 tó, 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 tó. Basicamente é isso. Tem nada que vocês não vão entender, só de olhar pra tela, velho. De verdade. Acontece o seu link agora. Vou deixar rolando, porque se eu vou postar, né? Deixa eu rolar. E Arthur e Malcom, boa noite. Raider, isso é central, vá. Eu acho que no CC não era pra estar tocando a música do Doom, mas enfim. Deixa eu ir. Voz mortal natal, ele falou? Cara, é que se como não dá no Iron Man, eu já tentei muitas vezes. Só passo raiva. Cara, é que se vale. Você disse? Você é um dos? Você tem que entender. Eu não tinha escolha. Outrider, report. E aí So, você do exist Outrider to Avenger Reapon there Are you sure Reapers are always sure I'll take your word for it Cover your tracks And get the hell out of there They can't know we were here Yet Understood Agora o mundo real A gente também tem para celebrar o ano de paz do advent Eles estão abrindo clínicas de terapia grátis para todo mundo Apesar dos ataques que eles estão recebendo, as operações continuam a ser retadas Na reposta dessa provocação, o orador falou com a gente O orador chega para nós Um pequeno número de dissidentes repetem os erros do passado Acertando enquanto nós celebramos a benevolência dos salvadores Que estão aqui para oferecer de novo e de novo ofertas de amizade e compaixão Embora as situações triviais nunca podem quebrar o elo entre a humanidade e os céus As forças de paz estão tentando fazer várias prisões para divulgar os colaboradores conhecidos A advent mais uma vez assegura que os cidadãos com as operações de celebração continuarão a ser afetadas Perfeito A administração ágil se lembra de você alertar qualquer atividade suspeita para o guarda mais próximo Lembre-se, só se juntos para conseguir uma manhã melhor Isso, põe uma mão na orelha do lado do guarda, ô idiota Eles realmente estão lotados aqui hoje Fique focada Preparo o gate, caíro Mesmo aí A aventura A enferma Lá Vá Lá Ô Fique foca Comandante Quatro Lá As還是 Sinal recebido, alto e claro. Ok, arrebatadores de portão é com vocês. Os soldados são muito mais legais que esses aí, dá licença. Arrebentadores de portão. É, no caso da nossa primeira missão não vai ser igual a essa aí, porque essa aqui é do tutorial, né? Que você explode a estátua. A nossa é só limpar a área. Mas então, Malizar, modo Iron Man não dá, velho. A única cena foda do Bradford é que depois de você não faz nada, né? Então, fica difícil ter uma cena foda. Estando de feras o jogo todo. Pô, eu testei hoje de tarde, o low já não estava demorando tanto quanto estava antes, hein? Vamos ver se vai continuar assim com a live aberta. Ah, de boa. Rapidinho. Pô, foi só uma enganação do jogo, pera. Ih? Ih? Agora foi. Tá começando com a galera, hein? Pepsi, meu! Estou na squadra, gente. O Homem do Pepsi está aqui, velho. Simplesmente, Pepsi, Man, MVP está na região, velho. A game segura. Eu devia ter pego o patrocinio da Pepsi para fazer essa gameplay aqui, velho. Claro que eu ia conseguir, né? Ia ser engraçado. Socorro é o save clássico que a gente sabe fazer no começo da missão. Tá, a gente começou com quem aqui? Tanatos. O Mago. O Nataline. O Reverso. Eu. O Doom. O Junior. E o João. Simbora. Posição confirmada. Ah, minha câmera, gente. Ah... Cara, eu vou tapar, acho que é o que o Bracken está falando aqui, para ser sincero. Vou deixar aqui, ó, um pouco acima do... Do nome. Vou deixar aqui, por hora. Tá, se eles estão aqui, vem até aqui, Tanatos. Tanatos começou com vida pra caralho, hein, velho. Vai ser um tanque bom esse daí. Eu tô com a voz do Patolino, velho. Mas eu tô com a voz do Ring de Marche, do South Park. Porque, né, Pepsi, Memes, faz todo sentido. Como eu posso ver a internet por assim? Daqui, acho que eu vou subir pra cá, com o Junior. Sobe, sobe, sobe. Pra gente saber se tem alguém aqui em cima, né, velho. Importante. Depois eu subo com o Reverso. Cara do Doom. Venho até aqui com o Gancho. Se eu vir pra cá, eu vou ser revelado também pra cá. Aparentemente aqui em cima tá tranquilo, velho. Não tem ninguém. E o João vem pra cá. Um grupo de quatro. Ah, eu tirei aquele negócio dos drones também, porque bugava pra cá. Vocês lembram, né? Os caras ficavam invisíveis, só com a cabeça. Então eu tirei esse negócio aí pra evitar problema. Tá, abrir a porta em si não quebra stealth, né? Perfeito. Perfeito. Vem pra cá. Ela não revelou mais ninguém, perfeito. Se a gente quebrar essa janela aqui, a gente vai detectar mais coisa. Você, ruxa pra... Pra cá primeiro. Aí vem pra cá. Aí dá pra subir também aqui o Reverso. Vem pra cá Reverso. Eu já enjoo a posição. Agora vai. Pepsi man vai tomar a dianteira e vai pegar esse cubra aqui. Pepsi man vai tomar a dianteira e vai pegar esse cubra aqui. Vem para lá agora E aqui o João pode ficar nesse daqui E aqui o João pode ficar nesse daqui Beleza, vamos dar um Overwatch geral aí Beleza, vamos dar um Overwatch geral aí Opa, ainda bem que a gente te engajou agora O outro grupo é para onde? Os policiais do Inventos parecem mais capazes do que os grunts Não estamos seguros de se colocar para treinamento Ou um controle de consciência mínima Tá, os outros vão vazaaaa Beleza Com esse cara tendo saído da gameplay Aqui, a gente pode talvez Estartar esse grupo daqui Estão fechando na posição do target agora Não, não Vocês, eu poderia descer lá e flanquear ele Depois que a gente só quiser Se eu descer para flanquear, na verdade Ou der a cara na janela vai revelar os caras que estão aqui atrás Então pode ser um problema Mas acho que só o cara que está aqui embaixo já mata esses caras aqui Vem para cá Puta, pegou a visão do cara lá atrás Vamos aproximar um pouquinho só, mas... Isso é afirmativo Aqui... Dá para dar a volta para cá, hein? Se quiser flanquear, deixa eu ver se tem alguém aqui A primeira missão são três grupos Então não parece que tem ninguém aqui, não Ok, perfeito, perfeito, perfeito Dá cara nessa janela aqui Reverso Já foi revelado, perfeito Dá cara aqui Overwatch geral Atenção, toma conta enquanto a música cresce Entra aqui, entra aqui, entra aqui Entra aqui, pra testar um negócio Ah, rapaz, outro grupo saiu de perto agora Ai, agora, agora vai Agora vai mesmo Tá O grupo lá de trás vai ser um problema Mas... A gente vai dar um jeito A galera aqui de cima, a função deles é acertar a galera que está lá atrás com Overwatch Tá, pelo menos aqui o reverso E quem que é esse aqui mesmo? Que eu esqueci? O Júnior Vamos clicar no reverso Então o reverso está com visão de 1 ali também Tá, o cara do Doom eu vou segurar ele aqui Porque qualquer coisa eu uso o gancho pra me posicionar e franquear alguém Aqui a gente pode acertar com uma granada Aí o Pepsiman eu posso dar a volta aqui e franquear eles também e qualquer coisa Eu acho que tem alcance, né? Tem, perfeito Então... Os que estão em full cover eu vou deixar... Na verdade os que estão em full cover Eu vou deixar em overwatch Eu vou deixar em overwatch E vou ameaçar a granada Se bem que pera A gente vai começar com uma flash Porque se não matar os caras A gente vai precisar de... Medidas protetivas aí Protetoras Tá, dá um overwatch aqui Dá um overwatch aqui pro João Então... Dá um overwatch aqui E aqui embaixo a gente vai começar com uma flash E aqui embaixo a gente vai começar com uma flash E aqui embaixo a gente vai começar com uma flash Surpreise, m****r Nós estamos encontrados Olha essa música, velho Olha essa música, velho Pô, essa música não tem nem como errar tiro, velho A Easy Game Eu não quero isso Olha essa música Olha lá Os caras estão motivados, motivadasso É a trilha sonora de Doom, Malizar De Doom Eternal Nossa Uuuuh 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 É isso que é gameplay de altíssimo nível de XCOM Não tem como, velho Porra, velho, sensacional Tá, eu acho que vou ter que descer aqui com o nosso amiguinho Você vai ter visão do Doom aqui, será? Porque aqui tem um gunner, né? Perigo você dar os caras aqui, velho E aí Aqui é half cover só Tô com medo de ficar exposto aqui, porque os caras vão plantar e plantar ali, velho Acho que vou vir aqui, ó Vai ter três alvos, então em teoria eu consigo enxergar o cara Deixa eu ver E aí Aí, mata o drone Porque o cara aqui, ele é... Exploda a gente e a gente mata ele, então... Perigoso Pepsiman ao ataque Pepsiman ao ataque Vai entrar! Pepsiman ao direito! Pepsiman ao ataque Pepsiman ao ataque Pepsiman ao ataque Pepsiman ao ataque Mas vamos pegar esse fucobre aqui, que aparentemente a gente não toma overwatch. Se eu for subir pra cá, aqui tem visão de quem, será? Deixa eu ver. Hum, interessante, hein? Só que aqui eu ativo o overwatch do cara lá atrás, né? Acho que eu vou jogar a flecha pra tirar o overwatch do cara, se eu conseguir acertar os dois, né? Tem aquele pixel da X-Con, é o que você que fala. A gente sabe que ele tá aqui, em algum momento. Aqui. Porque esse cara aí, o Gunner, não é brincadeira, não, né? Vamos ver pra esse fucobre aqui. 42. Ok, ok. Vem pra cá, vem pra cá. 69. Nice. You can't handle me! 59% Eu prefiro que você fosse matasse o Gunner pra mim, velho. Boa, Pepsi Man. Inclusive, acho que eu não tenho que ativar aquele negócio de dar debuffa aos caras, né? Aqueles que eu esqueço de altivar. Que é... Aqui... Não... Hidden Potential... Red Fog. Aliens Only. Ahn... É esse daí. Agora sim. E aí, quanto mais machucado eles ficam, mais dano eles levam. Quer dizer... Pior eles ficam, né? Menos mira e tal. Menos movimento. F***. Eu quero avançar muito aqui porque eu tô com medo de ativar outro grupo. Falta mais um ainda. 42, mago. Vamos ver esse fucobre aqui. Vamos ver o que eu tô com medo de ativar. Ok. Upro. O que a gente pode ir pra cá agora? Acho que vai de volta o grupo. Ok. 97, Junior. Nice. Eu vou usar isso agora. Weapons do transporte do bloco. Pepsiman, Granada. Vamos lá, isso é bem impressionante. Não tem nada de sucesso, Chef. 60%, velho. Nice! Estou com medo de ele pegar o loot e ativar o autogrupo, então eu vou na moralzinha e pego no próximo turno. Aproveita para dar o reload. Ufa, essa música fica muito mais tensa, até o combate simples. Fica legal. Combina pra caralho, eu não achei que combinava tanto. Vamos para a posição designada. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Aproveite-me. Reload. Estou cansado de esperar. Total, outra pegada totalmente. Pronto para se engajar. Cadê? Supressor. Pode matar dois grupos e caiu só um item, é sacanagem. Os itens devem estar todos no último grupo. Estou indo. Estou indo. para o local. Vamos passar todo mundo do moretinho aqui. Passar todo mundo do moretinho aqui, né? Pepsimel. Não tem problema. Não tem problema. Vamos mover já. Hum... Ok, ok, ok. Reload. Ok, ok, ok. Reload. E aí, Maggie. Boa noite. Boa noite. Para cá realmente não tem nada, é o que parece. Fora, tem um cara que está trabalhando em Intel e eu não passo o Intel, né? Como é que você faz a sua operação? Vamos fazer isso. Claro que eu acho. O que está lá? Venha pegar um pouco. Venha pegar um pouco. Veja o que está acontecendo. Estou em cima. 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 Não tem Intel da missão. Aí fica difícil trabalhar, gente. Ah, é aqui. Certeza, cara. É certeza que é aqui. Não tem como se é outro lugar. Vamos para cá, ó. A gente pegar uma puta de uma visão ainda assim. Nada, velho. Complicado. Complicado, complicado, velho. A tensão vai tomando conta da partida. Não precisa perguntar duas vezes. Ah, voltou a falar, né? Pepsiman. Tem que falar sempre que eu tocar nele, velho. Tem que falar sempre que eu tocar nele, velho. Todos nós somos rangers, Maggie. Parei de tacar muito bugado, mas o mod dos rangers funciona. Apareceu no grappa do Doom? Para cá. Quer dizer, todos vocês são rangers, porque eu sou o Pepsiman. Finalmente. Absolutamente. Opa. Deu sinal que ia ativar um grupo aqui, mas eu não tô vendo ninguém. Suspeito, suspeito. Bem suspeito isso aí, jogo. Eu vi o símbolo de exclamação ali, velho. Algo de errado não está certo. Agora eu vou. Você tentou esconder alguma coisa aí e não conseguiu. Cadê? Pode aparecer agora. Já sei que tem coisa perto aqui. Agora eu vou. Cadê? 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 Certo. Vocês estão de sacanagem comigo. Certo. Aqui é, na verdade é barulho. Não é o caso que vai detectar. Não é o fill cover, vamos para cá. Agora, por que ele ia causar barulho, eu não sei. Cara, eu vou fazer um scout nessa casa aqui, velho. Eu testei essa campanha duas vezes hoje, os mods de tarde. Encontrei os três grupos um do lado do outro, velho. Nessa daqui, o que você tá se escondendo? Ah, eu vou. Vamos já ir. Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. Eu posso lidar com isso. Certo. Eu tomo um novo avanço. Eu vou para um lado, eles vão para o outro e a gente nunca se encontra. Achei. É basicamente o que estava acontecendo. Eu tô indo, eu vou começar, né? Tá, então a gente se esconde agora. É a trilha sonora do do Eternal, Megui. Combina pra caralho para o jogo, eu não achei que combinaria tanto. Eu coloquei o Waiver. Eu sou uma ciência, eu sou uma ciência. Aqui eu venho! Bom, agora ele vai vir tarado aqui pra cima, a gente já sabe. Então é uma esperada para o Drogon vir, né? Olha lá, sectoide. Tomou uma bala. Tomou outra. Não, tomou não. Errou. Vai fazer zumbizinho. Lá vem o Drone. Ó, tirou de lado, em Trick Shot. Boa, Thanatos! Tem um Grazing aí, mas tá bom, né? É aquele tiro de Gangster que os caras seguram pistola de lado, você tá ligado? Foi isso aí que o cara fez. Zero por cento? Parece uma chance boa. Hum, só tem uma pessoa que poderá nos salvar dessa situação que completemos, amigos. Pepsiman! É o ataque. Qual a chance da gente perder um loot do lado dele se eu não matarei agora? Só pra garantir? Eu preciso do loot. Esquece o zumbi aí, cara. Apesar de matar eles não. Pepsi Man, é 100% Pepsi Man. Na tua cara, abaixa aí, malandro! Boa Pepsi Man, aí pega o loot. Pego o item, pego o item, pego o item, pego o item. Pego o item, pego o item no chão, tava no seu pé, velho. Ah, o cara não pegou. Tô dois ali no core, é bom, hein? Lembrando que as fotos da missão eu mando no Discord depois, se alguém quiser pegar. É um perfeito fundo pro celular, velho. Eu até poderia mexer em cada um pra fazer uma poção dos Power Rangers, mas ia demorar muito e dá muita barata. Pô, mas não pega uma que sai todo mundo bonito, velho. Essa aqui tá bem ok. E apesar da destruição que ele tinha em sua mente, O que é que o Cientista é que usa para deixar o caminho do mundo antigo. Eles vão continuar seus crimes mortos e reclusos até que o mundo todo se cria em torno deles. Nós estamos agradecidos aos Criados por seu apoio em terminar esta... Nice! Vamos lá! Usando duas armas simultaneamente requeram agilidade, reflexos e um monte de treinamento especial. Este estilo de luta é uma habilidade inrivalada para criar uma barragem de ataques. Atos virou... Granadeiro. Nataline. Técnico. Dungai, já tem classe então. É a narração do mod, o cara botou narração. Se você permanece em seu curso, comandante, eles vão estar com você até o final. Vou colocar tudo focado em melee, por razões óbvias. Esse é o cara do Doom. Mago virou... Shinobi também. Dois Shinobi? Estranho, vai tudo bem. Pepsiman eu virei... Sniper? Puta, ai! Fica bom, né? E Junior virou... Técnico. Vamos passar um Field Magic e um Ranger aqui, viu? Vamos falar com os carinha aqui aleatório. Impressivo, não é? Capável de generar o poder imensamente. Eu decidi que vou colocar legenda depois, sinceramente. A vida humana. Se apenas o mesmo pudesse ser dito para o resto das tecnologias alienas. Comandante. Dr. Richard Tygen, ofício de ciência. Caramba, foda essa história. É uma história de XCOM, uma verdadeira. Foda, sinceramente. Foda. Ah, não tenho paciência não, mano. Não aguento mais ouvir esse cara falando. Vamos procurar as primeiras aqui, as comunicações da Resistência. Cala a boca. Cala a boca. Tinha que saber nada do que vocês querem falar. Tá. Provavelmente Junior deve ter colocado uns aleatórios para não customizar aqui. Mas aparentemente não, todo mundo deve estar aqui. Então, perfeito. Deve ter uns que estar presos aqui no recrutamento, porque, né? Não cabe todo mundo. Comandante. Comandante, não temos novas 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 novas. Só para procurar novas 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 novas. Deixa eu construir as paradas que tem que construir primeiro. Depois eu recruto essa galera aí. Onde estão os cois? Um do lado do outro aqui... É, meio bosta. Mas se eu fizer um workshop aqui, vai dar para colocar a gente ali. Então tá bom. Vou fazer a primeira aqui. Deixa eu ver... O Resistance Ring. Para a gente poder fazer a missão. Tá. Aí... Me faz aí um desses negócios para explodir parede. Esquadrão. Agora sim, a gente vai fazer aqui o esquadrão como deve ser. Deixa eu tirar todo mundo. Esquadrão... Espera aí. Mighty Morphin. É porque eu coloquei o nome de vocês tudo com Morphin. Para saber de onde vocês vêm. Porque... A gente vai agora passar aqui. Então... Morphin. 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 Se eu fosse ter que passar um por um para saber quem é quem, eu tava fudido. Morphin eu acho que vai ser o maior squadron que a gente vai ter, né? Que é o que mais tem gente. Morphin. Dos rangers. Acho que foi todos os Morphin aqui. Deixa eu ver. É... Na real... Quem é você? Por que que o seu visual está errado, doutorrão? Hum... Eu tinha arrumado seu visual. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Algo de errado não está certo. Não sei por que que o jogo te deu esse negócio aí. Acho que tá. Pera aí. É... O torso está errado. Não sei por que. Acho que foi só esse, né? Zou o torso. Tá faltando o rosa. Eu tinha feito o rosa. Calma, Meg. É... É... Quem que eu tinha feito o ranger rosa do... Ah, eu não consigo... Não tá aqui ainda. Mas beleza. Vamos lá. Aqui é o... Space. Para o Space nós temos aqui no momento... O Junior. O André. O Nicolas. E aparentemente... Por hora só. Mais um esquadrão. Aqui vai ser agora o... Quantum. E Alex, boa noite. Cara, é que você está no meu esquadrão dos rangers aqui. Acho que aqui que eu coloquei você, né? Não. Não é esse aqui não. Mas enfim, eu montei o seu personagem. Só lembro onde que ele está. Mas uma hora a gente chega lá. Tá. Quanto a gente tem o Reverso. A gente tem o Mago. A gente tem... O Tio Valdir. É... Acho que desses aqui é só. Tá. Esse daqui vai ser o... Psycho. No Psycho a gente tem... O Marechal. Que não cabe o nome inteiro dele. O Arthur. O Alex. Agora sim achei você. E acho que só. Deixa eu ter que ver qual que eu coloquei do Thanatos. Esse aqui eu coloquei no dedo errado. Espera aí. Cadê o Thanatos? Esse aqui é do Morphine, né? Coloquei Dourado no último nome. Não era para estar Dourado. Era para dar Morphine. Morphine. E o primeiro nome é Dourado. Que é o nome do Ranger. Realmente o Morphine vai ser o maior esquadrão que a gente tem. Fácil. Sete malandro. Tá. Aí o resto aqui vai cumprir a função de preencher espaço. Para não precisar ir, né? Vamos lá. Então esse aqui é o esquadrão inteiro Morphine. Que a gente tem. Tem a rosa ainda que eu não recrutei. Mas ela vai aparecer em algum momento, né? Então todo o esquadrão dos Rangers Morphine está aqui. Tirando a rosa. O esquadrão Space no momento está assim. Né? Falta ainda. O azul. Acho que o vermelho também. O Quantum. O Quantum eu acho que são só três mesmo, pelo que eu estava vendo. O Psycho. Falta uma galerinha também aí. Mas tem umas formações de Ranger que tem menos cores. É normal dos negócios. Tá. O último esquadrão vai ser o meu esquadrão, amigos. Pepsi Squad. O Pepsi Squad parece ser o melhor, né? Não precisa nem falar isso aí. O Pepsi Squad vai ser muito superior. Quem vai participar do Pepsi Squad? O Pepsi Man. Óbvio. Né? Por razões óbvias. Deixa eu deixar o S maior. Comigo vai. O Soldado 76. Pode ser também o Doom. Acho que o Doom Gaia pode ir comigo. Mag. Qual o esquadrão que você quer participar? Porque a Hunter não tem esquadrão. A Hunter joga solo. Querido com o solo player. Qual o esquadrão que você quer participar desses aqui? Esquadrão Coca-Cola. Tá louco, velho? Pepsi? É, óbvio. Eu ia saber que você escolheu Pepsi. Se não escolher esse Pepsi, você dá uma ban, né? Claramente. Tá, eu vou deixar assim por hora, que aí aqui... Basicamente cada um preenche um aqui se eu precisar. Mas eu vou colocar eles dentro do esquadrão. Porque provavelmente depois eu vou fazer um só pra eles. Perfeito. Deixa eu mostrar o personagem do Alex aqui que ele não tava aí pra eu mostrar aí. Aí Alex, você é esse da... Cadê, 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 cadê? Cadê aqui? Esse é o Amarelo Psycle aqui, ó. Formação dos Rangers Psycle. Não sei qual é que é o Ranger Psycle, sinceramente. Mas a roupa é bonitinha. Então... Você é o Ranger Amarelo. Ahn... Você, Meg, você... Cadê, cadê? Aqui. É a... A Hunter... No caso, a Hunter só existe o Ranger Rosa. Mas como a Rosa tinha feito uma Reaper, aí eu criei você com o roxo que você gosta aí, velho. Então você é a variante roxa das... Das Hunters. Que é o Reaper e a Rosa. Que é a verdadeira, no caso. Beleza. Tá. Engenharia, já consegui colocar pra conseguir o que eu queria. Né? Tá conseguindo ali o anel da resistência. Itens já fiz o que eu queria. Engenheiro, não temos. Inventora, não temos quase nada também, só corpo. Pesquisa, já coloquei. Tá. Então agora acho que dá pra recrutar uma galera aqui que dia que sobrou. Então, a Rosa do Morphin. O Mastodon, que é o Zoom. O Space. Aí. Tem mais uma galera pro Space agora, hein. Então, Space. O Gotgek e o Hellring. Pro Morphin apareceu mais um, velho. Tá foda. Muita gente. Que é o Merequim. Que eu criei a Rosa. O Psycho. Também tem mais um aqui. Que é o Gabsjoker. Nice. Agora sim o Morphin tá completo aí, ó. Todo mundo aí. Esses quadrões aqui eu espero que as classes combinem uma com a outra, né. Porque por enquanto a gente tem um Técnico e um Shinobi. Né. Vamo ver os restos aí. O que que vai sair. Acho que o outro virou Granadeira ali atrás, né. Vamo ver. Psycho é um grupo de Androids assassinos criados pra matar os Rangers do Space. Aí, ó. Então não podemos deixar um chegar perto do outro, né. Ainda bem que o Quantum tá no meio. Tá menos mal. Aí do Psycho, quem entrou aqui é o vermelho que faltava, né. Topzera. Mas é isso aí. Vamo agora buscar as próximas missões. Deixa eu salvar aqui, né. Save da base. Base. Tá. O que que tem aqui? Mercado Negro. A gente não vai lá agora não, velho. Vou ficar aqui mesmo. Tá. Qual é que é a missão? Nossa, ainda bem que tá certinho, não tapando nada a missão. Tá. Hackear o computador da resistência. Vai dar Intel. Tá. Quem que eu vou mandar nessa belezinha aqui? Vocês todos tão como recrutas, né. Tá. Mas vou mandar alguém pra ajudar vocês, velho. Pode ser o... Quem não tá em Squad Gal no caso. O Malcom que tava na live aí, né Malcom? Tá bom. Vou só tacar a roupa do Resident Evil aí. E a gente pode mandar também... Acho que... Deixa eu ver... Mandar o Zoom. O Mastodon. Era pra gente usar a espada, né, velho. Hum... Interessante, interessante. Da onde é isso? Ah, as armas do Halo. Se quer uma katana? Não tem katana. Tem espada normal. Ok. Eu vou ter que levar o magic hit, né. Porque nunca se sabe. Na dúvida, vamos levar dois, né. Eu tirei o seu colete? Não, tá certo. Hum... Vamos levar... O outro magic hit com você. Porque você vai ter bastante mobilidade pra espada, em teoria. Ou não, porque parece que você ficou mais pesado ainda. É, sem arma a distância você fica mais leve pra andar. Parece que fica igual a todo mundo, né. Com a pistola você fica... Um a menos que os outros. Vou deixar sem pistola, então. Vambora. Cinco dias antes de parar e infiltrar. Beleza. Vai ter que esperar chegar a 100% pra gente filtrar. Próxima missão, Sea Traps. Tem um evento aqui. Tá, os skirmishers estão lutando aqui. Ou seja, é uma missão mais tranquila. É, hackear o trem e começar a liberar a região. Como é uma missão mais tranquila, a gente pode mandar pouca gente. No caso, os que tem menos gente aqui, é os do... Do quanto, né. Que são três. E junto com eles eu posso mandar alguém que não tem esquadrão, tipo o Breno. Então... Ai, manda quatro aí. Já que a missão vai ser mais tranquila. Infelizmente eu não tenho força mística, que é o que eu mais gostava. Mas faz parte. Mas faz parte. Eu vou demorar pra acabar esse bagaço aqui. E ai a gente faz com legenda em português e eu leio tudo pra vocês, né. Por enquanto a gente só quer matar alienígena. Hum... Vamos fazer arma modular. Eu concordo. Isso é uma tarefa importante, comandante. Limboa do Força Mística, mas eu não tenho. O cara que eu queria ir pra Templário? Ah, o Roxo lá? Mas Força Mística não usa capa, velho. Não tem capa. Comandante. Nós agora podemos trabalhar para estabelecer contato com as resistências locais. A gente pode liberar umas outras regiões aí. Eu até poderia ir para o Novo México pra fechar. Sessenta de intel. A região da região da região do operativo. Vamos para o Novo México, velho. Sessenta de alvo para a região da região da região mexicana. Tentando estabelecer contato com o local da região. Mais um alvo. Tá. Aqui tem, aparentemente, um grupo da resistência operando a região. O mapa é grande. Aqui a gente vai ganhar uma galera. Tá. A gente tem que resgatar um pessoal. Pessoal de resgate. Missão de resgate. A gente pode mandar aqui. Deixa eu ver. O Space tem quanto? Cinco? O Mighty Morphin não dá muita gente. O Pepsi Squad tem quatro. Cara, vamos mandar o Pepsi Squad nesses daqui, velho. Quem que tá aqui sem esquadrão? Ah, sim. Vamos mandar esse cara aí também. Tá. Cara, do DUN, você tem um slot. Você não tem nada aí. Vou colocar um negócio para explodir parede, porque sim. Eu levo o Magic Kitchen, né? Eu faço suporte aí para variar. Infelizmente, eu não virei esse. Ah, tô de sniper, né? Alguém tem que levar o Magic Kitchen mais perto. Soldado 76. Você tem uma habilidade que você cura o meu Overwatch, que eu me lembro. Então, leva aí. Espera, Light Moderate. Extreme Light. Vai ficar bem apertada essa infiltração aqui, viu? Eu vou levar só os quatro então, viu? Sniper atrapalha muito no começo da infiltração. Ah, ele é um dos vilões. Acho que vou ter que dar um boost aqui, velho. Vou ter que dar um boost aqui gastando um pouquinho de intel, porque senão vai dar ruim para a gente. Então, volta lá para contratar o México. Qual o nome desse personagem da skin do Whiskyt? Putz, pera aí que eu nem leio qualquer skin dele, mano. O Whiskyt... O Whiskyt esse aqui é do Half-Life, velho. É um guarda do Half-Life, ó. Daquele último jogo que saiu, o Alyx, alguma coisa. Opa, temos uns 100% aqui. Esquadrão Quantum. Hackearam o trem. Vambora. Marizar, eu não fiz você ainda porque não tem ninguém que não esteja customizado, mas assim que aparecer eu faço, tá? Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Um... 1-5, esse é o Avenger. O ponto de acesso onde estamos atrás está apenas em frente. Move para segurar a área, espere uma resistência hostil. Isso é afirmativo. A aurora só vai se aproximando aqui. Não é muito arriscado ir para lá direto. Vem para cá. Preciso te salvar. O importante é sempre salvar no começo da missão, porque cada erro pode ser fatal. E já que nós estamos vivendo, estamos jogando, a gente pode mudar nossas escolhas. Esperar passar o trono dos caras. Cadê, cadê, cadê? Socorro. Ali a antena vai detectar a gente, não é uma boa ideia. Atenção. Skirmishers, cadê vocês? Foda, o quanto usa duas espadas? Ele ficou com duas pistolas. Ele quer quebrar os padrões, não é mesmo? Afirmativo. Pior que eu acho que tem, Alex, mas como eu estou jogando com um mod que muda bastante coisa do jogo, eu acho que ele não reconhece a legenda, sei lá. Solid copy. Eu lembro de ter também. Porque esse mod que eu estou usando chama Long War, ele muda muita coisa de como você joga o jogo, tá vendo? Deixando muito mais difícil. Tá, deixa eles ir embora para lá. Eu queria muito hackear aquela antena ali, mas sem ter algum técnico fica difícil. Opa, achamos. Podemos startar. Perfeito. Agora o palmei-pomento com os dois ali e a gente tem que ir no meio. E apareceu um sectoide catacross também. Tá, peraí, peraí, peraí. Acho que a gente pega a visão daquele sectoide. Por que eu não tenho visão dele daqui? Daqui era para ter. Estou indo para aquele local. Estou indo para aquele local. ganztorizando. Agora, beleza, gostaria. Upro serait. Estou indo. Pessoas hastórias 보이는. Acontece. Você precisa ir para o Overwatch. Vou ter que jogar a flecha, senão vai dar muita bosta. Eu fui criado para servir... Não atirem vocês mesmos, deixa de ser burro, por favor. Ele vai atirar nele mesmo. Usou o Run and Gun, só faltou atirar, né? Aí vai. Boa! Acho que tem outro tiro porque flanqueou, né? Esse foi muito bom que deu grazed. Mas tá bom, mas tá bom. Tá, então aqui... A nossa ação vai ser jogar uma flecha. Para quebrar esse Mind Control. Isso vai fazer a gente ser revelado. De boa. Todo mundo menos o Shinobi. Aí a gente vai vir para cá, que eu acho que jurava que ia ser um Fulcure, mas tudo bem. Tudo bem. 77. Puts, grilo. Aí me quebra demais, gente. Dá para dar uma coronhada ali no Sictoide. Tem dois ataques de espada? Cara, vamos lá dar uma coronhada ali, velho. Garantir a kill, né? E aí só sobrou o nosso Shinobi. O que eu não queria mostrar é onde ele está. E aqui eu tenho certeza que se eu passar para o outro lado vai ter alguém ali guardando. Mas eu vou arriscar, vamos agora. Vem para cá, vamos ver, vem para cá então. Errou! Estão todos por mim! Esse cara está bom de mira, velho. Agora é hora de brilhar, hein? Vamos lá. Ó, ó! Celo! Pô, precisava destruir meu loot, né cara? Na moral. Quem chamou esses caras? Pei! Foi um. Carregou. Running gun. Lá vai ele. Boa! Deixa o meu loot aí. Mais um. Bum! Muito bom gente, muito bom. Aqui o que está mais perto é esse cara aqui, né? Então... A coronhada é mais certeza, mas como a gente está já... Se bem que eu vou ter que chegar do lado dele de qualquer jeito para bater, né? Então... Eu vou atirar de 2 a 6, coronhada, né? Tiro também de 2 a 6. Porque ele não tem vulnerabilidade melee. O que ele vai encontrar o enemy? Hum... Cara, eu vou acessar e dar um tiro na cara dele, né? Oi meu chapa. Hum... 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 Ta, eu preciso que alguém venha aqui pegar o item. O que está mais perto pra pegar é você. Ah! Hum... Eu tenho o seu lugar aqui. Tá aqui, eu vou ter que passar bem longe aqui dessa região. Mas por hora também não sei se está detectado, é isso que a gente quer. Vamos lançar pra cá. 47? Bora. Não! Vai ter que desligar. Estão em uma patroa de agressão. Esse cara estava dentro do vagão. O Scrumisher level A tem uma esquiva que quanto mais inimigos ele vier maior esquiva. Sinceramente eu não lembro, mas se você falou eu acredito. Vai tomar Overwatch. Não tomou? Mentira. Caralho, na cara do gol você errou. Tomou ali. Não faz, toma. A regra é clara. Boa garoto. Perfeito, perfeito. O que me fodeu é que esses cara veio justamente pro lado que eu estou. Aí me quebrou totalmente. Eu vou ter que vir pra cá. Eu vou ter que vir pra cá. Ficar escondidinho aqui. Um Overwatch build. Pra eles virem pra cá, eles vão ter que dar a volta aqui no vagão. Tem como eles chegarem pra aqui. Então, a gente pode aproveitar pra chegar mais perto, talvez. Acho que vou ter que parar um turn pra dar um reload aqui. Vai aproveitar. Temos muitas balas dadas. Embora eu acho que tem mais um grupo ainda. Só vou dar dash com você que você está mais longe. Para de vir pra cima de mim, cara. Pô, ele está indo direto no shinobi, velho. Uh, essa música. Não tem como. Temos um grupo aqui. Também neutralizado. Eles me enviaram de ataque! Uma f***. Simplesmente é a melhor. Não tem como. Não tem como. Sem condições. Agora eu perdi tudo. Pô, essa música é boa demais. Hum. Só vai passar uma granada onde ele está, velho. Pra finalizar com a espada. Não tem como. E aí. Não tem como. Pô, é um bug. Agora que você finaliza, agora que você já está revelado mesmo, aí foda-se. Portei a música e o cara morreu, é triste. Pode ver o Sexto Pod com essa música é GG, não tem nem como nos impedir. A gente joga todas as armas no chão e sai no soco com o Sexto Pod. O que ele falou? Deixa eu te beijar? Foi isso que ele falou? A porta está mais longe. Vamos para cá porque é onde a gente tem visão, porque eu não sei o que tem ali atrás do vagão. Então eu estou com um pouco de medo. No parede a gente não tem mais alienígena, senão tinha aparecido a atividade alienígena. Eu acho que está seguro. Sexto Pod. Já está lá! Estou com a posição confirmada. Isto parece que eu vou chamar. Eu posso pegar um evac aqui? Isto é o Firebrand. Requestro de evac confirmado. Estou bem. Você pode ir. Está claro. Estou com o Sexto Pod. Está na terra. Estou com o Sexto Pod. Estou com o Sexto Pod. Estou com o Sexto Pod. Estamos prontos para ir. Nós confirmamos a sucessão dos fios de advento. Eliminar todos os hostiles restantes na área. A missão foi o shinobi dando tiro quando foi revelado a unção da muscada de Doom. Gente, isso não vai só ter que limpar. A sincronia foi linda ali, não tem como não. Foi sensacional a sincronia, não tem nem como. Valeu aí Skirmishers, é nóis. Todos os operativos de XCOM estão seguros. A marca de Firebrand está voltando à base. Agora que eu sou um tiktoker barra shorter, me ajudem aí. O cara jogou pro top alto, foda-se. O cara jogou pro top alto, foda-se. Olha que ranger jiva. Se ele melhorar a morale, eu acho que não há harmômetro. Se ele melhorar a morale, então eu acho que não tem de dano em isso. Se ele melhorar a morale, eu acho que não há harmômetro. Se ele melhorar a morale, então eu acho que não há harmômetro. A CIDADE NO BRASIL